Olá, meu nome é Elisabeth de Paula e esse é o projeto 21 vídeos e esse é o vídeo de número 21, isto é o nosso último vídeo. E eu não poderia deixar de utilizar esse último vídeo para agradecer, agradecer primeiramente ao Rodolfo Torres, que é o idealizador desse vídeo, agradecer a todos os participantes, as pessoas que ajudaram na edição dos vídeos para postar lá no YouTube. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por ter nos dado tantas experiências para compartilharmos com vocês. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter chegado até aqui, apesar de serem vídeos curtinhos, mas não é fácil, porque todos nós temos inúmeras coisas para serem feitas durante o dia, às vezes chegava a acumular um dia, dois dias, mas no final deu tudo certo, foi tudo feito com muito carinho, foi tudo muito organizado, muito bem pensado, para dar as melhores experiências, as melhores histórias, aquelas que pudessem servir de apoio para as pessoas que coincidissem com histórias como a nossa. Então, meu muito obrigada, foi uma experiência realmente muito legal, muito incrível. Foi num momento que eu estava bem atarefada, porque eu tinha acabado de sair da organização onde eu trabalhava e tinha uma série de coisas para resolver, mas foi muito, muito válido. Fica aqui, meu muito obrigada para todos e dizer assim que realmente a experiência foi muito gratificante, agregou bastante para mim também, assim como creio que tenho agregado para vocês. Então, muito obrigada de coração e o meu desejo é que tenha agregado, que vocês possam crescer com as nossas experiências e que todos sejam muito felizes no que forem fazer, felizes e prósperos, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Muito obrigada pelos 21 vídeos.